Decido cortar o som. O barulho ensurdecedor das máquinas me causa ansiedade. Agora é essa repetição desse movimento que me causa angústia. Coloco uma trilha sonora. O balé das mãos se move no compasso da música. Filmo de outro ângulo. A angústia da repetição permanece. Meu pai era fiscal de tributos. Hoje sou um fiscal do tempo alheio. E sou tomado pela lembrança do meu pai. E pela angústia dessa repetição. O tempo coletivo preenchido por um trabalho sem fim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal